O que é o Manga? Outras deram sugestões de mangá para colocarmos na nossa lista, outras optaram por ficar a ver qual era o resultado da votação. Por isso, esta foi uma maneira excelente de o público português mostrar às editoras quais são aquelas obras mais interessantes que as pessoas estão mais interessadas em comprar. Limitámos um voto, ou seja, da lista toda, de uma lista enorme de mangá, cada pessoa só podia escolher um título. Para nós termos a certeza que era um interesse verdadeiro, que se aquele mangá fosse lançado, eram aqueles títulos que o pessoal estava mais interessado em comprar. Claro está que deixámos uma opção em aberto para o pessoal deixar as suas sugestões. Temos aqui um top 10 muito, muito curioso. Algumas surpresas aqui pelo meio e eu vou-vos pedir, para além de nos ajudarem, claro, subscreverem o nosso canal de YouTube para nos ajudar a crescer, darem o like no vídeo para espalhar o vídeo pelo YouTube, deixem também nos comentários qual é o vosso top 10, em que é que vocês votaram, qual era aquele mangá que se fosse lançado em Portugal, vocês definitivamente o compravam. As editoras vão estar atentas a este top, vão estar atentas aos comentários, por isso é a oportunidade que vocês têm de fazer a vossa voz ser ouvida. Por isso, não percam esta oportunidade, tal como esta votação. Antes de passarmos para o top 10, eu tenho aqui, à minha frente, umas menções honrosas. Temos alguns mangás que de um ano para outro desapareceram e outros que tiveram quase, quase, quase a entrar no top 10. O que é que eu tenho? Mangás que estiveram no top 10 em 2020, mas que desapareceram neste top 10 de 2022. Temos o Daughter Stone, que esteve quase, quase a entrar neste top 10, mas que não entrou. Kaguya Sama, o ano passado, esteve, mas este ano desapareceu. Neo Genesis Evangelion, o ano passado, esteve em sétimo lugar. Este ano quase, quase que entrou no top 10, mas acabou por não entrar. Eu tenho a suspeita que o ano passado, o Neo Genesis Evangelion ficou no top 10, porque muitos de vocês sabem que é o meu anime favorito e se calhar votaram por isso. Embora eu acho que era um mangá excelente para ser lançado aqui em Portugal. Black Clover foi o mangá que teve um desaparecimento mais notório. O ano passado, Black Clover ficou em quarto lugar, no top 10. Este ano desapareceu. Esteve quase a entrar neste top 10, mas mostra aqui o efeito de um anime a ser exibido. O anime termina, o pessoal começa a perder interesse e o anime de Black Clover deixou de ser exibido e o pessoal deixou de ter interesse no mangá. Mostra muito o poder que um anime tem sobre o interesse das pessoas. Temos outro mangá que desapareceu, mas por um excelente motivo. O ano passado, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ficou em segundo lugar, como o mangá que os portugueses mais queriam ver lançado em 2021. E a devir fez esse favor. Lançou Demon Slayer para grande sucesso. Recordista de vendas. Excelente. Com muito bom desempenho. Por isso, definitivamente, a nossa pool, a nossa votação do ano passado, traduziu plenamente o que é que os portugueses tinham mais interesse. Ficou em segundo lugar Demon Slayer. A devir lançou. As pessoas correram para comprar Demon Slayer. Muito, muito fixe. Bleach também ficou perto do top 10. Mas palpita-me que este ano, com o anime de Bleach, a regressar, provavelmente vai voltar a haver aquele hype à volta de Bleach. Por isso, estou muito curioso para saber como é que a comunidade vai reagir ao regresso do anime de Bleach. Mas, bom, são algumas menções honrosas de mangá que não entraram no top 10. Mas, para vocês saberem mais ou menos o que é que aconteceu, que estiveram quase a entrar e outros que acabaram por desaparecer do interesse das pessoas. Vamos, então, ao top 10. Em décimo lugar, com 2.4% das sugestões, temos um clássico, e eu sei a editora ideal para lançar isto em Portugal. É Monster, do Naoki Urasawa. É um clássico. No total tem 18 volumes. Um mangá que já terminou em 2001. Se eu não estou enganado, no Brasil começaram a relançar, ou relançaram este mangá numa edição deluxe. E eu acho que isto era espetacular para ser lançado aqui em Portugal. Um clássico. E eu acho que caía que nem uma luva na Sendai Editora, se eles conseguissem os direitos. Provavelmente, se calhar, fazer como fizeram no Brasil. Fazer uma edição deluxe, não com os 18 volumes. Fazer volumes duplos. Ali, 9 volumes. Qualquer coisa assim dos géneros. Um tratamento mais premium, ok? Seria mais caro. Mas acho que era um bom lançamento. O pessoal respondeu bem. Monster, 2.4%. 10º lugar. Já teve direito a uma adaptação para anime. Já muito antiga. Eu acho que a maior parte das pessoas não se lembra. 2004. 74 episódios. Animação pelo estúdio Madhouse. A história aqui de um médico, de um cirurgião muito conhecido. Mas que o hospital o obrigava a tratar pessoas de maneira diferenciada. Consoante o seu estatuto social. Consoante o seu poder económico. Eu não estava muito de encontro com essa ideologia. E depois começam a acontecer coisas estranhas aqui à volta da vida deste cirurgião. Muito interessante. Um mangá diferente do que a maior parte do pessoal está habituado. Eu acho que é uma história super interessante. E eu acho que isto encaixava que nem uma luva na Sendai Editora. Por isso fica aqui a minha sugestão. Neste top 10, alguns mangás. Eu vou dizer qual era aquela editora que eu gostava que pegasse nos mangás. Depois, em 9º lugar. Com 3.4% temos... E aqui é o poder do anime a entrar. Jojo's Bizarre Adventure. Temos agora o anime que acabou de chegar à Netflix em dezembro. Vai começar a ser exibido nas televisões japonesas agora em janeiro. Muito hype. Jojo sempre tem aquela comunidade que não é muito grande, mas muito vocal. Jojo tem um problema. É que são muitos, muitos, muitos volumes. Neste momento, Jojo deve contar com mais de 100, 120 se calhar volumes publicados. É provavelmente o segundo mangá da Shonon Jump com mais volumes publicados. Ou pelo menos um dos mais antigos. Ele começou a ser lançado em 1987. A maior parte do pessoal, se calhar, ainda não tinha nascido. Que está a ver este vídeo. Por isso, o único problema que eu vejo com Jojo, e depois com o mangá que mais tarde vou falar aqui, é que são muitos volumes. Mais de 100 volumes é uma grande empreitada para uma editora de mangá pegar. Ok? Podem pegar em partes. Jojo é daquele mangá que está dividido em segmentos. É mais fácil, nesse sentido, pegar e lançar uma parte da história da família Joestar. Mas fico sempre na dúvida. Jojo é sempre aquela franquia que nos cita algumas dúvidas quanto à superioridade. E se o pessoal compraria, não compraria. Tem um estilo de arte muito próprio. Mas lá está, o Stone Ocean está na Netflix. E o hype sobe e aparece aqui. Então, em 9º lugar. Depois, em 8º lugar, um mangá que está a sair muito, muito bem nas vendas no Japão. E eu acho que por estes lados, se calhar, também tinha sucesso. É o Tokyo Revengers. 8º lugar, empatado com Jojo's Bizarre Adventure, 3.4%. Teve uma adaptação para anime que foi bem recebida. Houve uma tentativa de criar alguma polémica, muito graças à ignorância das pessoas à volta de Tokyo Revengers e alguns símbolos que eram utilizados no mangá, no anime. Mas o pessoal no Japão totalmente imune a esse tipo de críticas. O mangá começou a ser publicado em 2007. A adaptação para anime foi muito bem recebida. Tivemos também uma adaptação para filme live action no Japão. E eu acho que, se calhar, se fosse lançado aqui em Portugal, também era capaz de sair bem. Uma história de alguém que é isekaiado. Não é bem um isekai, mas alguém que viaja no passado, após um evento traumático, viu a sua namorada ser morta, envolve aqui uns gangs. Acho que tem potencial. O pessoal no Japão gostou. Está a vender muito bem no Japão e apalpita-me por estes lados. Se calhar, também. Em sétimo lugar, temos algo que já estreou nas nossas televisões. Localizado para o português. Com 3.7% dos votos, temos Haikyuu. O único anime de desporto deste top 10. É sempre um tiro no escuro. O ano passado, o Haikyuu teve 5.5% dos votos. Ou seja, este ano, deixei um bocadinho aqui na preferência dos nossos leitores. São 45 volumes. O mangá já terminou em 2020. É muito a volume. O pessoal mostra interesse. Mas fica sempre aquela questão. Será que um mangá de desporto aqui em Portugal teria sucesso? Ou nem por isso? Uma coisa é certa. Há uns anos atrás, agora com o Covid, não há eventos. Eu vi muita gente com cosplay de Haikyuu. Também é um cosplay relativamente fácil de ser feito. Mas vocês escrevem nos comentários. Acham que o mangá de desporto aqui em Portugal resultaria? Ou nem por isso? São 45 volumes. É muita coisa. Fica aqui a pergunta. A única vantagem de Haikyuu tem é que muita gente já viu isto. Até em português. Por isso é que conhecem a franquia. Em 6º lugar, temos algo que tecnicamente já foi lançado aqui em Portugal. E eu coloquei isto propositadamente para saber se havia interesse. E há interesse. Em 6º lugar, com 4,3% dos votos, ficou Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Ok. Ok. Já foi lançado aqui em Portugal pela desaparecida em combate JVC Portugal. Temos 3 volumes aqui em Portugal de Attack on Titan. Fiz um vídeo sobre isso e tudo mais. Mas para aparecer aqui em 6º lugar, mostra claramente que há espaço. Que há interesse dos portugueses em comprar o mangá de Attack on Titan. O que é que eu gostaria que acontecesse? Ok. JVC Portugal. A coisa correu mal. Eu acho que o problema da estratégia da JVC Portugal foi que eles vieram com uma estratégia de curto prazo, a pensar que é ok, vamos lançar estes títulos e vamos recuperar rapidamente o dinheiro investido. E claramente se as editoras mais antigas aqui em Portugal, de banda desenhada, de mangá, têm dificuldade, não ia ser uma editora que ia chegar e ia começar imediatamente a ter lucro. Eu acho que foi uma visão muito curda por parte da JVC Portugal. E por isso é que se calhar eles apareceram em combate, com mais alguns azares ali pelo meio, que eles acabaram por desistir do nosso mercado, acho eu, oficialmente nunca vimos nenhum comunicado, foi porque se calhar estavam à espera de um retorno muito rápido. Enquanto que uma editora havia para Portugal, acho eu que tem que ter uma estratégia a longo prazo. Nunca é uma coisa a curto prazo e acho que foi essa visão que lhes acabou por faltar. Eles não se comprometeram a fazer um investimento a longo prazo e eu acho que foi isso que os levou a desistir. Attack on Titan, o que é que eu gostava de fazer? Há bocadinho, a de fazer não, que fosse feito, há bocadinho vimos o Monster, que eu acho que ia direitinho para a Sendai, muito fixe, e este era perfeito para a Midori. Eles falavam com a JVC Portugal, faziam-lhe uma parceria, falavam com a JVC no Brasil, faziam-lhe uma parceria e co-editavam aqui em Portugal Attack on Titan. Midori, eu posso-vos pôr em contacto, é só vocês quererem, falem com eles, tentem explorar essa possibilidade, fazerem uma espécie de uma parceria, qualquer coisa assim do género. Porque há interesse. Eu coloquei propositadamente aqui o Attack on Titan para ver mesmo se havia interesse e os portugueses responderam. Houve muita gente que votou em Attack on Titan e existe efetivamente interesse em Attack on Titan. Aliás, está esgotado. Se vocês quiserem comprar o terceiro volume de Attack on Titan e o segundo também, se não estão em erro, eles estão esgotados. Por isso, definitivamente, não se vende mais Manga Attack on Titan porque simplesmente não se imprimiu mais Manga. E continuando nesta onda de experiências, outro título que eu adicionei, que, ok, tecnicamente é um Manga, mas é um Manga coreano. E agora há uma leak, há rumores que possa ter uma adaptação para anime, que é nada mais, nada menos, que Solo Leveling. E eu acho que, a devir, se quisesse, pegava nisto e fazia uma coisa super, super interessante. Muito semelhante ao que eles fizeram com Hora de Aventuras, será que é assim que se pronuncia com o The Walking Dead? Algo. Com páginas coloridas, pegar no Solo Leveling, um Manga coreano, um Manga de origem coreana, adaptação. O Webtoon terminou, recentemente, ou seja, está concluído. Eu acho que era excelente. Ficou em 5º lugar, por isso, definitivamente, existe interesse. Houve muita gente a votar em Solo Leveling e eu acho que a devir tem todas as condições. Para tentar apostar aqui numa coisa diferente, sempre páginas totalmente coloridas, ok? Já sabemos que vai ter um preço, um prémio, vai ser mais caro a produção. Já vi a versão inglesa, ficou muito fixe, eles conseguiram adaptar. Cortam ali os painéis e espalham pela página, até nem fica tão mal quanto isso. E acho que era uma alternativa interessante. O pessoal da devir apostar isto está visto que o efeito anime influencia as vendas. Aqui é a partir de um pressuposto que Solo Leveling vai ter anime. Oficialmente ainda não foi nada confirmado, mas é uma questão de tempo. É inevitável. Eles vão ter que ter algum cuidado com a adaptação ao anime, porque os japoneses não são retratados da melhor maneira em Solo Leveling. Até o próprio anime vai ter que ter ali algum cuidado na maneira que é para não surgir aquelas confusões como surgiram no Kimetsu no Yaiba, que os coreanos e os chineses implicaram com os brincos do Tanjiro ir para aí fora. Mas eu acho que Solo Leveling era uma boa aposta, um tratamento diferente que a devir costuma fazer nos mangá. Se calhar não esteve mais novela gráfica, mas acho que ficava muito bem. Era algo que eu gostava de ver lançado aqui em Portugal. E depois temos o mangá, que é o meu mangá favorito, e que é o favorito de muita gente. O ano passado eu já pensei, ok, o Solo votou, colocou este mangá em terceiro lugar, porque sabem que eu gosto, se calhar para fazer o vídeo e ficar contente. Mas definitivamente este ano não foi isso que aconteceu. Em quarto lugar, com 6% dos votos, ficou Berserk. O meu mangá favorito. A arte do Cantarumiura é fenomenal. E para mim, o banho de água fria o ano passado foi a morte dele. Foi uma perda enorme. Eu acho que algumas pessoas nem se aperceberam a enormidade da perda que foi para a indústria mangá ter perdido o Cantarumiura. E a arte dele influenciou em outros mangakás. Estou a fazer a coleção Deluxe, que está a ser publicada pela Dark Horse, em inglês. Mas eu adorava ver isto lançado em português, com um bom tratamento. Era espetacular. O ano passado ficou em terceiro lugar. Este ano ficou em quarto. Aquele mangá, que não tem nenhum anime atualmente, teve umas adaptações desastrosas para anime. Mas isso é outra história. Ainda não houve nenhum anime que fizesse jus à qualidade de Berserk. Talvez, se calhar, o primeiro anime, o mais antigo deles todos, fosse até o mais aproximado, embora eles tivessem omitido um dos personagens principais. Isso é outra história. Mas, definitivamente, para mim, se Berserk fosse lançado aqui em Portugal, era épico. Muito, muito fixe. E para 6% dos votos, houve muita gente que votou. Eu esqueci de dizer isto, mas nós tivemos perto de 700 pessoas a participar. Por isso, não é uma fatia considerável de pessoas que deu a sua opinião. Depois, temos um mangá, que eu acho que faz todo o sentido ser lançado em Portugal. Aliás, no top 3, há dois mangás, que é óbvio, e eu já falei daqui. Aqui neles, já em vídeos anteriores, que eram os dois mangás que, obrigatoriamente, eu acho que faz todo o sentido ser lançados em Portugal, em termos económicos, que iam ser um sucesso. Em terceiro lugar, com 9,9% dos votos, ok? Muita gente. Muita gente votou nisto. Temos o recordista, agora, atual de vendas de mangá no Japão, todos os volumes no top 10, muitas das vezes, Jujutsu Kaisen. O anime foi um sucesso. Estreou recentemente nos cinemas japoneses, o Jujutsu Kaisen Zero, basicamente a adaptação do volume percoela da história. Está a ser um recordista. Já está entre os 80 filmes que tiveram mais sucesso no Japão. Muita, muita dinheiro que está a gerar o Jujutsu Kaisen no Japão. Para terem uma ideia, o filme anime está presto, no momento em que eu estou a fazer este filme, este vídeo, mas quase desde o que vai acontecer, de ultrapassar o Evangelion 3.0 mais 1.0. Para vocês terem a noção do hype que isto está a ter no Japão. Por isso, faz todo sentido. Jujutsu Kaisen, anime de sucesso, estúdio mapa, puxou muito aqui pelo mangá, influenciou muito as vendas, tal como aconteceu também na altura, com a adaptação para anime do Demon Slayer. E faz todo sentido. E Jujutsu Kaisen é aquele mangá que ou é lançado agora, ou então deixam passar muito tempo, deixam passar o hype e a coisa te aparece. Por isso, este seria o momento ideal para lançar Jujutsu Kaisen a começar a publicar. Jujutsu Kaisen, ok, terceiro lugar, quase 10% dos votos. Em segundo lugar, ficou o mangá que o ano passado ficou em primeiro. Que é nada mais, nada menos que o rei dos mangás One Piece. 12.7% dos votos. Outro mangá, tal como o Jujutsu Bizarre Adventure, mas este aqui teria que ser obrigatoriamente lançado desde o início. Com mais de 100 volumes, One Piece começou a ser publicado em 1997. O anime tem muitos fases, mas eu fico sempre naquela eterna dúvida será que venderia assim tanto One Piece aqui em Portugal ou nem por isso. E depois lá está, seria uma empreitada enorme. uma editora comprometer-se a lançar uma obra com mais de 100 volumes. Não é impossível, vejo pouca probabilidade disso acontecer, muito sinceramente, podem dar o rei de quiserem aí nos comentários. hoje é sempre interessante saber que, ok, é velhinho, velhinho One Piece, mas que tem muito, muitos, muitos, muitos fás. Vem aí uma série live action pela Netflix e isso me mete muito medo. Cowboy Bebop, que era fácil de ser adaptado para um live action, foi um desastre, mas muito por culpa própria da produção. One Piece em live action, medo. Muito, muito, muito medo. E depois temos o mangá que eu fiquei surpreendido por ter ficado em primeiro lugar. Verdadeiramente surpreendido. Quem que fica, eu pensei que ia ficar em primeiro lugar, pensei que iria ser Jutsu Kaisen, mas não. Em primeiro lugar, com 13% dos votos, foi muita coisa, o mangá que ficou em primeiro lugar ainda não tem anime, mas vai ter. e se for bem conseguido, é na mesma pelo Estúdio Mapa, com o diretor de episódios de Jutsu Kaisen, The Black Clover, temos Shainsaw Man. Vai estrear este ano a adaptação para anime? E partemos uma percepção, se este mangá já é muito popular aqui em Portugal e não tem anime, em 2022, quando estrear o anime, vai explodir. Se no sentido de Jutsu Kaisen adaptar o mangá, lançar aqui o mangá, e já ir a correr atrás do hype, neste caso, no Shainsaw Man, é mais uma filosofia muito parecida com o Spy Family. Vai estrear o anime, ainda não estreou, vai criar hype, com a certeza, o Spy Family tem um staff de luxo, Shainsaw Man vai ter o Estúdio Mapa, vai ter também um staff de luxo, com a certeza que vai ser um sucesso, e é aquele mangá que se lançarem aqui em Portugal, ter um, dois, três volumes já disponíveis, quando estrear, ainda não temos data de estreia, mas vai ser este ano, quando estrear o anime, o pessoal vê o anime, fica interessado, e já tem na partoleira das lojas, um, dois, três volumes para poder comprar, super interessante, eu acho que é uma ótima aposta, lá está, eu se calhar invertia, pensei sempre que o Jutsu Kaisen iria ficar em primeiro, e fiquei muito surpreendido com este Shainsaw Man, que fica em primeiro lugar, e eu pensava que muito sinceramente iria ficar lá para quinto, sexto lugar, por aí, por não ter anime, mas pelos vistos, o pessoal que votou está muito bem informado, e já está aqui a acompanhar o Shainsaw Man antes da sua estreia, pessoal, está aqui o top 10 pelos portugueses, não se esqueçam de ajudar, subscrevam o nosso canal do Youtube, e lá está, nos comentários digam, o que é que acharam desta votação, se tal como eu, ficaram surpreendidos com alguns dos lugares que foram escolhidos, com algumas das votações, se ficaram surpreendidos com algumas ausências deste mangá, por exemplo, o mangá que me surge, como estou aqui a lembrar, que teve um único voto, e é um mangá que eu volta e meia vejo uma ou outra pessoa a dizer, se fosse lançado em Portugal, que muita gente iria comprar, foi o Sailor Moon, no meio de quase 700 votos, apenas uma pessoa votou nesse mangá, pensei sinceramente que iria ter mais votos, Bleach quase no top 10, vamos ver, se calhar para o próximo ano já aparece, com a estreia do anime, Golan Kamui, mediano, ficou por aí no top 20, pensei que ia ficar um bocadinho mais bem classificado, tivemos alguns mangá Full Metal Alchemist, teve menos de 10 votos, pensei que também iria ter mais, mas é um mangá mais antigo, estou aqui a tentar lembrar-me de outros votos, Terraformars, também teve alguns votos, mas nem se no top 20 conseguiu entrar, lá está, deixem nos comentários, gostaram deste top 10, escolhido por vocês, qual era aquele mangá que definitivamente se fosse lançado aqui em Portugal, vocês o compravam, pessoal, obrigado, até à próxima.